Idealizada pelo professor Gercis Soares Alves, da farmacotécnica, no ano de 1958, a farmácia escola da UFSM foi criada para oferecer um local de estágio para os alunos do curso da farmácia. Os alunos vêm aqui, então, para fazer o estágio curricular do sétimo semestre e também o estágio complementar de graduação do curso. Basta eles terem interesse e virem aqui e se inscreverem. Durante o estágio, os alunos realizam diversas atividades e também aplicam os conhecimentos aprendidos em algumas disciplinas. Os alunos dispensam os medicamentos industrializados, correlados, perfumaria, a preço de custo e também os produtos manipulados, cosméticos e medicamentos, que eles, inclusive, manipulam lá na parte da manipulação, né? para os funcionários, alunos, professores, pessoas que vão consultar no USM e internados, as pessoas que estão internadas no USM também. A farmácia escola também conta com laboratório de manipulação, onde são produzidos diversos tipos de medicamentos e cosméticos, todos desenvolvidos de acordo com as necessidades do público. A farmácia escola, ela produz vários medicamentos, né? Todos os medicamentos tópicos, entre eles os oficinais, os magistrais e os cosméticos. Nós temos todas as formulações, são desenvolvidas especificamente para cada paciente. Então, existem pacientes que têm alergia, então nós produzimos sem corante, sem conservante, então todas as formulações são atendidas individualmente para cada paciente. Outros projetos que a gente tem é com a Odonto, o setor de odontologia, e também nós desenvolvemos projetos de controle de qualidade. Então, todas as matérias-primas que chegam na farmácia, elas são rigorosamente testadas, passam por um controle de qualidade, para depois serem colocadas, então, para manipulação. Então, os alunos estão envolvidos em todos esses processos, né? De desenvolvimento, tanto de produtos, como do controle de qualidade. Outro trabalho bastante interessante que é desenvolvido na farmácia escola é com os pacientes da radioterapia. Esses pacientes são pacientes especiais, né? Que têm todo um cuidado, então nós também trabalhamos desenvolvendo formulações específicas, né? Normalmente, os pacientes podem sofrer algum tipo de queimadura, algum tipo de irritação, então nós também produzimos medicamentos especialmente para eles. É em estágios como os desenvolvidos aqui na farmácia escola que os acadêmicos do curso de farmácia têm a possibilidade de realizar diversas tarefas, como a manipulação e o atendimento ao público. A farmácia escola funciona de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e da uma e meia às quatro e meia da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí